Oi gente! O vídeo de hoje é desse bolo delicioso e fácil de fazer. Hoje eu vou fazer uma sobremesa deliciosa, um bolo delicioso feito com farinha de coco, uma sobremesa para o Natal. Vocês podem comer em qualquer época do ano, mas serve muito bem para ser uma sobremesa linda para o Natal de vocês. Então eu vou usar 5 ovos, temperatura ambiente, aqui eu vou colocar as claras e aqui eu vou colocar as gemas. Aqui eu coloquei 5 gemas e aqui eu vou colocar as minhas 5 claras. Vou começar batendo as claras aqui dos ovos. Eu vou colocar aqui nas minhas claras uma colherzinha de café de vinagre, vinagre branco. Eu estou usando de maçã, vocês podem usar qualquer vinagre ou então pode usar uma colherzinha de café de cremor tártaro. Eu tenho, mas eu vou usar o vinagre, que vinagre todo mundo tem em casa. Então uma colherzinha de café de vinagre branco nas minhas claras. Eu vou fazer um merengue aqui com as minhas claras. Eu vou usar aqui ó, 30 gramas de adoçante. Eu estou usando eritritol, mas vocês podem usar xilitol ou estévia ou adoçante que vocês forem acostumados a usar, adoçante low-carb que vocês forem acostumados a usar. Agora eu vou bater as minhas claras até virar um merengue. Eu bati as minhas claras, não vou bater muito para ficar muito firmona, mas já não cai quando a gente vira a coisa, então já está boa. Vou reservar, vou bater agora o bolo, a massa do bolo. A massa do bolo eu vou começar fazendo aqui com as minhas gemas. Eu vou começar colocando aqui ó, uma colher de sopa de baunilha, uma colher de sopa de extrato de baunilha. Vou acrescentar 30 gramas de manteiga sem sal. É bom amolecida, a minha está mais ou menos, não está muito molinha, mas se estiver muito dura de vocês, vocês colocam no micro-ondas para amolecer um pouquinho. 30 gramas de manteiga sem sal. Aqui eu tenho 1 quarto de xícara de chá de adoçante eritritol. A minha xícara mede 250 ml e aqui eu tenho 50 gramas de adoçante xícara. Vou bater aqui esses ingredientes, não precisa, aqui eu bati as claras, não precisa lavar a pada da batedeira, não tem problema. Bate bem, bate por pelo menos 5 minutos as gemas de vocês. Agora eu vou acrescentar 100 ml de leite de coco. Vocês podem usar leite, outro tipo de leite também, leite vegetal low carb, com outro leite vegetal low carb. 100 ml de leite de coco. Agora eu vou colocar aqui a peneira, que eu vou peneirar aqui 50 gramas de farinha de coco. e 10 gramas de fermento em pó. 50 gramas de farinha de coco e 10 gramas de fermento em pó. E vou dar uma batidinha só para misturar. Agora, eu vou misturar aqui o meu merengue. Vou pôr um pouquinho aqui. Vou usar um fuê para incorporar aqui o meu merengue de claras aqui na minha massa do bolo. Eu coloco um pouquinho aqui de clara, dou uma mexida. E daí eu vou pegar aqui a massa e vou passar para cá, para as claras aqui. E agora eu vou misturar delicadamente o merengue de claras aqui na massa do meu bolo. Olha que massa de bolo linda! Com farinha de coco, ingredientes simples, baratos, no low carb. E agora que a massa já está pronta, eu vou levar ela no forno para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou usar um refratário, porque esse bolo a gente não desenforma. Vou colocar aqui nesta assadeira refratária a massa do meu bolo. É um bolo que eu não vou desenformar depois. Eu untei a minha assadeira com manteiga. Agora eu vou levar para assar a forno pré-aquecido a 180 graus, até o meu bolo ficar assadinho. Depois eu falo para vocês quanto tempo que o meu bolo demorou no forno assando. O meu bolo já assou, ficou por 35 minutos no forno a 180 graus. Acabei de tirar, está super quente. Agora eu vou deixar ele aqui esfriar um pouco antes de continuar a receita. Aqui está o meu bolo. O meu bolo já está assadinho. Agora vamos dar uma cara de festa para ele. Uma festa de Natal com a cobertura que eu vou fazer. Esse bolo, por exemplo, diabético pode comer e é low carb, não engorda. Já furei todo o meu bolo e agora eu vou começar a fazer a cobertura que eu vou usar no bolo. Aqui nesta vasilha eu coloquei 30 gramas de manteiga sem sal. Eu vou levar um pouquinho no micro-ondas para dar uma amolecida, que ela está geladinha. Já dei uma amolecida de leve na minha manteiga. Vou colocar 35 gramas de adoçante e eu vou usar o eritritol. Vou bater um pouco essa minha manteiga com o adoçante. Vou bater com a batedeira. Batir a manteiga com o eritritol. Vocês podem usar xilitol também se quiserem. Vou acrescentar agora aqui uma colher de chá de extrato de baunilha. Vou acrescentar aqui 120 ml de leite de coco. Infelizmente não apareceu na filmagem, mas eu acrescentei também 230 ml de creme de leite fresco bem geladinho. 120 ml de leite de coco e 230 ml de creme de leite. Eu vou usar a batedeira para bater aqui a cobertura do meu bolo. Aqui eu tenho 30 gramas de manteiga sem sal. Eu tenho 35 gramas de eritritol. Eu coloquei uma colher de chá de baunilha. 120 ml de leite de coco. E 230 ml de creme de leite fresco bem gelado. E é a cobertura do meu bolo. Deixe seu like para mim nesse vídeo porque esse bolo é delicioso. Vocês vão amar. E tem cara de Natal. Mati para misturar. Eu não quero que vire um chantilly. Eu quero assim molinho mesmo a cobertura. Nessa consistência. A cobertura do meu bolo. Eu coloquei ela toda aqui em cima do meu bolo. A receita vai estar toda aí na descrição do vídeo. Mas eu bati a manteiga com o adoçante. Coloquei a baunilha. Coloquei o leite de coco. E coloquei o creme de leite. As quantidades certinhas. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Na receita que eu vou deixar aí por escrito. E vou decorar o meu bolo com fruta. Aqui eu tenho morango. Coloquei eles no meio. Vou colocar aqui. Para dar uma cara de Natal mesmo. Porque é sobremesa para o Natal. Aqui. No meu canal é especial de Natal. Vou afundar eles um pouquinho assim. No creminho. Vocês podem usar as frutas low carb. Que vocês mais gostaram. Agora eu vou colocar cereja. Eu tirei o caroço da cereja. Elas estão bem docinhas. E elas estão sem o caroço. Atenção que não é cereja em calda. Cereja em calda tem açúcar. Eu coloquei umas inteiras. E tem umas que estão picadas. Vou colocar também um pouco de kiwi. Kiwi vermelho. Para decorar também aqui. A minha sobremesa de Natal. Esse kiwi é uma delícia. É uma espécie de kiwi que eu não conhecia. Eu vim conhecer ela em Portugal há pouco tempo. Tem uns também que eu piquei. Tem outros que eu cortei assim as rodelinhas. Eu vou tentar não sobrepor. Para aparecer todas as frutas. Esse kiwi é maravilhoso. Quem tiver oportunidade de comer esse kiwi vermelho. Eu sugiro que eu faça. Porque é delicioso. Aqui está. Já cobriu meu bolo todo com fruta. Agora eu vou levar ele na geladeira. Por umas 3 horas. Mais ou menos. Só para endurecer um pouquinho mais o creminho. Para solidificar mais o creminho. E já está pronto. Olha que bolo lindo. Que sobremesa maravilhosa. Bem tropical mesmo. Para o Natal de vocês. Low carb. Sem glúten. Não tem farinha de trigo. O bolo foi feito com farinha de coco. E é uma sobremesa que além de linda. Vai fazer sucesso. Porque é deliciosa. Agora eu vou levar para a geladeira. A sobremesa linda que eu fiz. Para o Natal. Ó. Parte do bolo. A parte do creme. E a parte aqui da fruta. Agora é hora de experimentar. Esta sobremesa linda. De Natal. Vou cortar agora o bolo. Para experimentar. Para vocês verem como que ele é por dentro. Ele está geladinho. Então o creme está mais firminho. Porque estava na geladeira. Depois de quatro horas na geladeira. Nós vamos experimentar. Este bolo de Natal delicioso. Recomendo que façam. Porque este bolo é sensacional. E este foi o meu vídeo de hoje. Desse bolo aqui ó. De Natal. Delicioso. Com cara de Natal. Bastante frutas. Frutas vermelhas low carb. Delicioso. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.